Será que o tablet Samsung S6 Lite funciona mesmo para estudar e desenhar? É melhor um S6 Lite ou um iPad? Se você tem dúvida em qual dos dois vale a pena, e se vale a pena pegar ainda hoje um tablet deste, preste atenção nesse vídeo porque não é bem assim como você ouviu falar. Salve, o meu nome é Facio e hoje eu vou mostrar toda a verdade sobre o tablet S6 Lite da Samsung, que é esse daqui. E enquanto eu vou fazendo o unboxing, eu vou passando algumas informações sobre o tablet para vocês. E também vou mostrar alguns dos acessórios que eu uso. Você que estuda ou desenha e tem que levar para aula para os lugares, cadernos, livros, acessórios, que fica pesado. Além de ocupar espaço, é bem desconfortável levar por aí tanta coisa. Eu, por exemplo, saía e tinha que levar caderno, livro, notebook, tudo na mochila. Era pesado, ocupava um monte de espaço. Sem falar que o notebook ainda ficava travando por ser um modelo antigo. Mal abriu o navegador para fazer as aulas online, entregar os trabalhos, essas coisas assim, sabe? E é o seguinte, a melhor forma de resolver tudo isso foi pegando esse tablet da Samsung, o S6 Lite. A princípio, pelo valor, eu estava na dúvida se devia investir nele ou em um notebook com a mesma faixa de preço. Mas aí, analisando com calma, percebi que o notebook não tem a caneta para escrever na tela, e ainda por cima é pesado, tendo em média 1,5 kg, levando em conta a fonte. E sendo que o tablet, com todos os acessórios, teclado, mouse, capinha, o suporte dele, tudo, ele chega na média de meio quilo. E pensando também na possibilidade de escrever e desenhar na tela, já dava para trocar os cadernos pelo próprio tablet. E foi isso mesmo que eu fiz. Passei a levar só o tablet, sem os cadernos. Dá para fazer tudo no tablet mesmo. As anotações das aulas, os trabalhos, as ilustrações dos freelahs, tudo com um só aparelho. Para desenho, eu percebi que ele usa tranquilamente várias camadas e sem travar. Dá para fazer umas artes mais complexas, pelo que eu percebi. E também dá para tirar algumas fotos, porque a câmera dele é boa. Essa foto que está aí na tela, eu tirei usando o tablet. Sem contar também que dá para ler os livros em PDF, dá para ouvir música, dá para ver vídeo, filmes, séries, enfim. Muita coisa. Ah, e o áudio dele também é muito bom. Uma coisa que eu fiz, e que me ajudou muito, foi ter comprado também uns acessórios para ajudar no tablet. Para deixar ele ainda mais útil, que foi esse teclado e um mouse Bluetooth. É só conectar aqui pelo Bluetooth e usar tudo sem fio. O teclado é a bateria e carrega na USB. E demora bastante para precisar carregar de novo. E o mouse, esse daqui que eu peguei, ele usa uma pilha, dessas de tamanho normal e também dura bastante. Colocando esses acessórios, o tablet fica parecendo um mini notebook. Dá para fazer também as coisas aqui para o canal, editando fotos e vídeos, tudo sem travar. Ele tem duas câmeras, uma na frente e outra atrás. Dá para fazer as chamadas de vídeo tranquilamente. E com a câmera de trás, as fotos são boas. As tampas aqui do meu canal, por exemplo, eu tenho feito todas usando ela. A principal vantagem que vem nesse tablet é a capinha. Ele já vem com a capinha e deixa ele em pé. E tem a caneta também para escrever na tela. O bom é que dá para apoiar a mão na tela sem interferir na caneta, o que deixa mais confortável para usar. Comparado com o iPad, o tablet S6 Lite da Samsung já vem com a capinha e com a caneta. Se fosse um iPad, você tinha que ter comprado tudo separado. O que é mais uma vantagem para o S6 Lite. Além do preço ser bem menor, ele vem completo. Os únicos pontos negativos que eu percebi foi que não dá para desbloquear ele por digital, tem que pôr uma senha. E outra coisa é que ele demora um pouco para carregar, porque o carregador dele é mais fraco do que o tamanho da bateria. Mas para isso, ele é ótimo. Eu carrego ele uma vez a cada 3 dias mais ou menos. Eu uso mais ou menos umas 3 horas por dia. Então, mesmo demorando para carregar, vale a pena, porque a bateria dura bastante. Outra coisa que eu gostei muito aqui é desse modo DeX, que deixa o tablet com uma interface parecida com a do computador. Você vem aqui em cima, seleciona a opção DeX e ele muda a tela. Aí dá para abrir as janelas dos aplicativos, uma do lado da outra. E é ótimo para estudar, porque dá para deixar o vídeo passando de um lado ou uma foto de referência, se for desenhar. E do outro lado da janela você vai escrevendo, ou no teclado ou na própria caneta direto na tela. Juntando essa função DeX com o teclado e o mouse, ele fica igualzinho um notebook miniatura. Esse teclado que eu comprei, ele tem a parte de trás de metal e ele prende na capinha magnética. E ele tem o mesmo tamanho que encaixa perfeito e fica bem bonitinho. Antes de comprar o meu, eu vi vários vídeos como esse que eu estou fazendo para te mostrar, para poder tirar todas as suas dúvidas, se você quer mesmo escolher um tablet ou um notebook, eu te recomendo o tablet. De verdade, eu comprei o meu e eu já tenho usado ele há mais de um mês e tenho atendido tudo perfeitamente para o que eu preciso. Eu já nem uso mais o notebook. O tablet tem sido útil para levar para vários lugares com mais facilidade, bem menos peso. Bem mais leve e ele atende perfeitamente para tudo o que eu preciso. Editar vídeo, desenhar, escrever o conteúdo das aulas, enfim, para tudo mesmo. E para te ajudar, eu vou deixar o link de onde eu comprei o meu. Ele vai estar aqui na descrição. Eu peguei ele na Amazon, porque lá eles entregam rápido e vem bem embalado. Eu compro várias coisas lá e nunca tive problema nenhum. Eu vou deixar na descrição o link de onde eu comprei o tablet e o link do teclado e o mouse Bluetooth, para caso você quiser dar uma olhada e ver também os detalhes técnicos, tá bom? Qualquer coisa, pode chamar aqui nos comentários. E se quiser, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. E é isso. Eu te passei toda a minha experiência com esse tablet e agora eu vou nessa. Valeu, tamo junto, é nóis. E aí